Na grande Florianópolis existem mais de 4 mil salões de beleza, através do Recicla Beleza e aplicando o verdadeiro marketing dele. Hoje eu estou aqui para anunciar que a SC Beauty é a distribuidora oficial de Joito. Vamos ver se a gente recebe o primeiro sim. Eu sei que trabalhando com o grande eu não vou estar sozinha. Que o Davi vai estar lá, que vai ter sempre um representante, vai ter sempre uma aula esclarecedora como a gente teve hoje. Meu nome é Diego Souza, eu sou o host do podcast. Oi, gente! Hoje o mercado da beleza mudou e a SC Beauty acompanhou essa mudança. Eu acho que todo mundo que está aqui dentro foi escolhido a dedo, então eu acho que esse é o diferencial para poder ter uma equipe unida, que faça a coisa acontecer. Até a gente tem uma frase que está sempre no nosso grupo, que ninguém larga a mão de ninguém. Fico muito feliz, fico muito satisfeito, fico muito grato com tudo o que aconteceu, a todos os clientes que passaram, vários clientes que estão desde o comecinho da SC Beauty, quando ela estava bem pequenininha ainda. E hoje chegar nesse grande projeto, com essa estrutura, com essa equipe que eu tenho hoje, que cada um foi escolhido muito a dedo, me deixa muito realmente feliz e me deixa muito realizado. Tchau! Tchau! Tchau!